Aqui, os meus feijãozinhos pretos que eu pus pra cozinhar. Então, eu faço assim, eu ponho o feijão pra cozinhar e distribuo ele em cada potinho desse pra levar pro freezer, entendeu? Aí o meu almoço de hoje vai ser arroz. Eu faço esse pranto de arroz que é pra dar pra semana inteira, bem, se bem que hoje é sexta, né? Então, vai dar pra domingo, talvez sobra até pra segunda, porque aqui é só eu e meu esposo, então sobra bastante, né, gente? Então, hoje vai ter arroz, feijão, abobrinha, abobrinha com repolho, que eu adoro, e carne. Essa carne aqui, carne, né, já tá pronta, só esquentar, né? E o feijão, que daqui a pouco eu vou folgar. Espera um minutinho, gente, que eu vou folgar o arroz aqui. Eu vou folgar o arroz aqui, ou pôr água nele. Tá pouquinho. Agora eu vou pôr água nele, arroz. Colar o arroz, né, com arroz, com abelho. Eita, ó. Aí esse tanto aqui, ó, dá, né? Porque aqui em casa eu não janto, não. A única pessoa que janta é só o meu esposo. Esse é o meu marido que janta. Então eu já faço o almoço que dá pra janta, né? Já faço o almoço que dá pra janta. Porque esse arroz aqui dá pra gente. Eu faço um tanto, sabe? Então, aquele arroz vai dar até pra domingo, talvez sobra até pra segunda. E aí eu ponho, gente, esse sazon aqui, ó. Tá vendo? Ele é mais sabor, mais sabor, quitano. Arroz branco. Põe que fica bom, fica um gostinho bom o arroz, sabe? Aí eu ponho esse arroz, esse sazon. O sabor é sabor, né, gente? Sazon é mais sabor pro arroz. Nossa, tá na hora que tá parado. Aí dá, o gostinho gostou, gente? Deixa o arroz mais branquinho. Queimou alguns alinhos aqui, sabe? Tirar um pouquinho desse alinho queimado. Gente, eu adoro comida com bastante alho e cebola. Uh! Minha preferida, gente. Adoro feijão bem fogadinho com alho. Colocar mais um pouquinho de sal aqui. Esse tempero, ele só tem mais sabor. Não tem muito sal, não, sabe? Aí. Dá uma misturadinha. Gente, eu vou mostrar pra vocês ali fora, ali no meu quintal. Prantei couve, salsinha. Entendeu? Eu tinha plantado cebolinha. Mas acontece que eu não sei o que aconteceu. A minha cebolinha se afotou, tá? Adiando. Aí, então, eu plantei as couve e a salsinha. A salsinha tá uma beleza. A couve também, querendo? Vem cá pra vocês. Aqui, gente, ó. Vamos soltar batendo aqui. A minha escove. Vou jogar bem pertinho. Olha. Minha couve. Já tô bem grandona, hein? Olha o tamanho deles. Aqui. Agora aqui, as minhas cebolinhas. A minha salsinha. Olha. Que lindas. Eu plantei mais aqui também, gente. Vem cá pra vocês verem. Deixa eu levar lá. Aqui. E mais couve aqui. Entendeu? Couve. E mais salsinha. Aqui, ó. Eu tinha plantado, gente, cebolinha aqui. Mas, cebolinha secou. Entendeu? Eu tinha plantado aqui. Não, hein, mata. Tinha plantado manjericão, gente. Que negócio não chama. Acho que é rúcula. Rúcula também, né? Mas aí acabou. Entendeu? Aí, aqui tá dando também. É, quer ver? Tá dando também, hein? Aquela outra verdura. Dura que a gente come. Esqueceu. A folha dela é enorme. Deixa eu ver se vai dar. Olha aquela ali, ó. Tayoba. Olha lá. Você tá ouvindo? Olha lá. Olha lá. Aquela lá. Ela tá pequenininha. Esses dias deu o panhei. Entendeu? Aí, ó. Gente, aqui na minha casa. Vou explicar pra vocês. Aqui, é... Eu casei, então, meu marido. Ele só construiu dois cômodos. Né? Vou mostrar pra vocês. Só dois cômodos. Entrando aqui, ó. Temos o banheiro. Né? O banheiro. Deu o banheiro. Aqueles lá, ó. São os meus creme. Deu os meus creme. E passando pra cá. Esse corredor aqui. Do banheiro. E vai pra lá. Olha. Cozinha. Minha mesinha. As... Os meus... Meus almoços que eu tô preparando. Minha pia. Do pia. Meu fogão. Meu armarinho. Eu comprei minha cozinha ali. Minha casinha só desconto por enquanto. Né? Meu armarinho. E minha geladeira. Minha geladeira. Também da Consul. Entendeu? Aí, virando assim. A porta da cozinha. Olha lá. Meu pé de couve. Que eu prontei. E o quintal daqui de casa. Tá? Ali, ó. É a lavanderia. A lavanderia tá bem acabada meio que mais pra frente a gente vai arrumar. Aqui o mote grande. Entendeu? Aí, vindo. Virando. Aqui é o meu quarto. Meu quarto. Ó. Minha cama. Minha coxa. Meu guarda-roupa. Uma cadeira que fica ali que eu coloco meu tablet celular. Vindo aqui. Aquele ali, ó. É meu inspirador de pó. Aqui é a televisão. Com uma cômoda. Esse bonequinho aqui, ó. Eu de quando era solteiro. Esse. E esse daqui eu ganhei com meu inspirador. Que o meu esposo me deu. Os dois aqui. Os cinco. Os dois, os cinco. E esse aqui é o... O... Climatizador. Né? Aí, gente. Agora eu vim pra cá. Tem mais dois combos daqui. Fazer dois combos não. Duas bases. De casa. Olha. Não sei o que dá pra vocês verem. Não sei o que dá pra vocês verem. Aquela é o carro que eu joguei em coisa em cima. É o carro que joguei um... Um... Uma coberta pra cima. Né? Que às vezes ele dorme. Dá muito serena aqui, né? Aqui, gente. É os dois combos. Olha. Não sei o que dá dentro pra vocês verem. Deixa eu agarrar pra trás aqui. Olha. Ele só fez só dois combos daqui. E aqui ele fez só a base. Entendeu? Mais pra frente. Lá, ó. Onde que tá aquele broco lá. Vai ser a sala. A gente vai fazer uma salinha ali. E aqui, esse pedaço aqui vai ser mais um quartinho. Entendeu? Então, mais pra frente. Aqui o lote é dele mesmo, né? O lote aqui é dele mesmo. O lote aqui é grande. Eu vou mostrar pra vocês de lá do portão. Deixa eu terminar aqui. Ó. Aqui é a porta da cozinha. Aqui, nesse pedaço aqui, vai ser a lavanderia. Entendeu? Que a gente não vai usar essa mais. Porque essa lavanderia é muito velha. Ninguém se conta. Em vez de conta, olha. Eu lavo roupa aqui. Entendeu? Olha lá. Muito velha. Tem que ficar aqui, né? E a gente vai fazendo tudo pouco a pouco, né, gente? Porque é difícil, né? É fácil. Então, a gente casou e eu tô desempregada. Eu sou ele que trabalha, né? Aí, então, nessa parte aqui, a gente vai fazer a lavanderia, né? A área de serviço. Agora, gente, eu vou mostrar o tamanho do quintal. E tem mais uma casa aqui, que essa casa aqui não mora ninguém. Tá bem, assim, bem acabadinha mesmo. Entendeu? Eu vou mostrar pra vocês de lado do portão, o lote inteiro. Bonitinho, só pra ver. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Aqui é o portão de entrada. Aqui tem mais um pedaço aqui. Ele vai fazer uma área, né? Porque a porta, a porta, olha, a porta vai ser aqui, ó. A porta e a janela da sala. Então, a porta da sala vai ser aqui, a porta e a janela. E lá é o quarto. Olha, pra vocês verem. É bem, é isso tudo aqui, ó. O muro é aqui. O muro. Aqui, lá onde tá o carro, ele vai dar uma... Tirar essas terras aqui, vai bolsar aqui, fazer um piso grosso, pra fazer a garagem. Olha lá, garagem. Então, fica assim, ó, a casa, olha. Lá, aquela casa do fundo, que era a casa da mãe dele, onde a mãe dele morava, mas a mãe dele faleceu. Então, o lote ficou pra ele, né? Então, aquela casa lá não tem ninguém. Viu de quando eu dou um pulo lá em cima, dou... Aquela casa não tem ninguém. Viu de quando eu dou um pulo lá em cima, e dou uma limpada, uma parrida mais ou menos, né? Aí o lote é desse tamanho, assim, ó. O muro. Aqui lá, a lavanderia, a casa. Aqui vai ser a garagem do carro, vai cobrir. E aqui, terminar a casa. E aqui, mas também tem um pedaço aqui, que eu tô pensando em fazer um mini jardim aqui, entendeu? Colocar uns banquinhos ali, mais pra frente. E ali atrás, ali, ó, tem o canto, o corredor da casa. Então, é isso, gente. Essa daqui é minha vida, porque a gente vai começando de pouco a pouco, né? Eu sei que a situação é difícil, nem fácil, né? Então, aí a gente vai caminhando, assim... Eu tô doida também pra poder começar a trabalhar, entendeu? Porque a gente cansa de ficar em casa. Entendeu? Ainda mais quando eu tenho filho. Então, a gente cansa de ficar em casa, né? Então, é isso, gente. Eu vou terminar meu almoço aqui, porque o arroz deve estar até secando, tá bom? Aí, até mais, gente. Beijo, beijo, beijo. Tchau, gente.